E aí galera, boa noite, boa noite, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite São 18 horas e 15 minutos, dia 29 de agosto de 2015 Rodovia BR-116, Rodovia Regis Pittencourt, sentido Curitiba Cidade de Registro, São Paulo, litoral Litoral aqui é, não é baixar como que fala, é Vala do Ribeira Vala do Ribeira, Vala do Ribeira Litoral próximo aí Tá escurecendo já, finalzinho de tarde, passando aqui pelo posto Buenos Aires Parada de ônibus, Redigral, retão de registro conhecido como Daqui a pouquinho tamo ali em Tacupiranga, Caxati Desejo a todos aí um ótimo final de semana, um ótimo tribunão Se tudo der certo, vou conseguir passar o domingo em casa Que pra gente que é caminhoneiro é um bônus, é um prêmio Difícilmente a gente consegue passar Tem que tá cavando, cavando um diazinho assim pra poder ficar em carga Muito complicado Mas é, tá bom, é carga, é pra Curitiba mesmo, na Vila Auer Segunda-feira eu vou lá descarregar Já vou passar o domingo em casa Amanhã eu vou lá no shopping, vou passear com a minha família Vou comprar um Algumas coisinhas pra eles, umas lembrancinhas Talvez a gente vá assistir filme no cinema E dá uma passeadinha Já passamos assim, aqui a cidade eu registro Tá entardecendo, escurece rápido Daqui mais quatro horinhas se eu tiver 10 de seto em casa 10 de seto, 7, 8, 9, 10, 10 Tô carregado, tô com 30 toneladas E eu acredito que até 10 horas eu esteja lá em Curitiba Eu ando devagar, não ando correndo Minha velocidade aqui, essa faixa aí de 80, 90 Tamo aqui próximo já, que é minha roberia, Jacopiranga Curitiba, 217 quilômetros Jacopiranga, 24, Noranga, 109 Que é, entra aí pra dentro Se entra, entra pra dentro O céu do meu lado, direito, tá bem vermelho Tá bonito Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali pra vocês Sem dar estábulo no vídeo Vejam lá, ó Paisagem Na frente vai dar de ver melhor, né Balança muito aqui, não dá pra Fazer muito bacana o vídeo, não Apesar do que gosta de ver assim, né Parecendo um Eurotruck Deixa eu enfraquecer um pouco a luz ali Que vai ficar melhor Agora melhorou Um caminho quebrado ali na frente Seta, desvia Um N, um Volvo NH 18 horas e 20 minutos E aí, gostaram? É, chique, bacanizado demais, né Só um pedacinho aqui pra vocês curtirem Vai até escurecendo rápido Galera gosta desse ângulo aí Tô sabendo que gosta Só que não fica muito firme, né Só que não fica muito firme, né Tá igual o Eurotruck agora? Seu xarope Bora lá 85 Valeu galera Até depois Um abraço Daqui a pouquinho Tão em casa